Olá! Está no ar mais uma edição do Minuto da Semana. Tudo sobre o Judiciário do Ceará, a partir de agora. Os municípios de Varze Alegre, Uruburetama e Senador Poupeu vão receber novos fóruns a partir de fevereiro de 2021. As obras foram retomadas após paralisação em razão da pandemia do novo coronavírus. De janeiro a agosto deste ano, o Juizado da Mulher de Juazeiro do Norte movimentou 5.900 processos. A unidade também tem atuação nas comarcas de Crato e Barbalha. O TJCE disponibilizou nova versão da calculadora eletrônica que elabora cálculos necessários aos processos judiciais. A ferramenta está disponível no link Consultas e Sistemas no portal. Clique no link abaixo e saiba como funciona. Você sabia que o Poder Judiciário do Ceará está disponibilizando o WhatsApp Business para aprimorar o serviço à distância? Quer saber mais? Arrasta pra cima! Mesmo com o distanciamento social, a SMEC lançou de forma virtual o volume número 18 da revista Tênis. A publicação contém informações a respeito da importância da pesquisa acadêmica sobre o novo coronavírus. Clique no link abaixo e conheça a revista. O Minuto da Semana de hoje fica por aqui, mas tem mais. No domingo irá lá uma edição especial sobre o relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho